As emoções já se encheram o mundo Vendo a estrela brilha do Gabriel Jesus Vendo o golaço daquele cara é show Ainda vai acontecer emoção vendo o Leymar Acredita que o campo vai sacudir Aqueles que de lá de fora vão chorar Mas é entrar em campo, começa a sorrir Mas é entrar em campo, começa a sorrir Sinto na sala, ligou sua TV Ver o jogo dessa vida acontecer Agora eu quero vir pra te jogar Mas vai vencer Sacudir o seu pai é porque o Brasil vizu Tô com a bola da viagem de desembaro É show, sacudir o seu pai é porque o Brasil vizu Tô com a bola da viagem de desembaro É show, é show, é show, é show, é show Olha só quem chegou É show, é show, é show É, opa, travado, isolatrado, um salão As emoções de assistir, as emoções de assistir no hongu Vendo a estrela brilha do Gabriel Jesus Quando o Leymar tocou na bola é show Ainda mais forte a emoção vendo o Leymar Acredita que o campo vai sacudir Aqueles que de lá de fora vão chorar Mas é entrar em campo, começa a sorrir Sacudir o seu pai é porque o Brasil vizu Tô com a bola, Leymar, Gabriel é show Sacudir o seu pai é porque o Brasil vizu Tô com a bola, Leymar, Gabriel é show, é show, é show, é show Brasileiro cego Vá, que os brasileiros chegou Que os brasileiros chegou Até na rima é show Vê!